Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo de FIFA Mobile 23 e eu tô jogando off-line pra acumular bastante pontos pra fazer esse vídeo que hoje sim, mano, vamos ganhar alguns jogadores TOTs. Já vamos começando a pegar o login diário, um item de classificação, mas eu já consegui um Vini Jr. nesse login. Vamos abrir um pacote também de TOTs 103+, e não ganhamos, né? Item de classificação pra goleiro. Pacotinho Mutante que pode ter um rival do dificilmente, item de classificação pra meio campo. Ganhando também um item de classificação pra atacante. Pacotinho da Europa nos deu um item de classificação de defesa, Europa League. Melhores da UEFA Conferência League, 20 de transferência de treino. Jogando off, também consegui subir de nível. O geral do nosso time tá inacreditável em 116 e a gente já tá com 70 de espírito de equipe, de entrosamento. Aqui na Premier League, nos TOTs, a gente já tá com 564 pontos. Vamos ganhar mais alguns aqui, mas já podemos, inclusive agora, mano, ganhar esse aqui. Um lateral direito, o Trippier 110. É o nosso melhor aí da defesa com esse overall. O cara tá sendo apresentado ali, é inglês, joga muita bola, lateral direito do Newcastle. Já jogou no Tottenham e agora tá aqui pro GG2 Futebol Clube. 60 milhões é o valor do maluco, infelizmente ele não é negociável. Já temos 164, inclusive dá pra abrir mais um pacotinho aqui de 150. Um 108, mano, acho que não vale a pena ir pro meio não. Não adianta acumular 300 pontos, mas esse aqui tá maneiro. Além de ter a garantia de um 106, pode ser um desses caras aqui, ó. A gente pode ganhar um brasileiro, mas também não é tão interessante assim, não. E todos não são negociáveis, né? Acho que nem vale a pena. Tá mais pra abrir um pacote 104, que vale só 100, véi, TOTs. E a gente, aliás, pontos de TOTs, a gente ainda pode ganhar, talvez, né? Ter a sorte de vir um Haaland 112, um De Bruyne 112. Mano, vamos acumular mais pontos pra ter 200. A gente abre dois desse pack. Já estamos ganhando mais 16 pontos. Vamos em busca de mais 18, acertando aqui os quadrados. Que, mano, é bem tranquilo, né? Pra ser sincero. Tem mais uma bola aí na gaveta. Tá aí, agora só mais uma simplesinha aqui no meio mesmo. A gente já ganhou. E com mais esses 18, olha só como tá, véi. 198. Vamos tentar ganhar só mais dois, já tá de bom tamanho. Esse aqui vale 24 pontos, então vamos de boassa com o Malvadeza. Eita, boassa nada, né? Já erramos a primeira. Vamos consertar a bagunça. Vai acelerando o Vini. Vamos lá, Malvadeza. Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini. Vamos, vamos, vai dar tempo, cara. Vai dar tempo, sim, senhor. Carrega reto. Vai, vai, vai de boa. E conseguimos. Agora já temos 222. Dá pra abrir dois pacotes dos 104. Onde pode ter, além de um 104 mais, um jogador 112. Vamos lá, véi. O primeiro a ser aberto é agora. Cruzem os dedos. Vai ser um 104. Ah, para. E agora pode ter, né? Pode ter um 112. Não tem. Só o 104 mesmo que não é negociável. O Aitor espanhol. Porém, esse aqui, ó. A gente só pode abrir uma vez, né? Agora tem que esperar. Então vamos abrir esse outro que é 103. E que vale 50 apenas. Tá baratinho. Além de um 103 mais. Pode ter um ralandinho. É o nosso terceiro pacote de totes da Premier League. Vamos lá, véi. Cruza os dedos. Vem, 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 vem. 103. Péssimo, ridículo. O Birney da Irlanda. E é só ele. Não teve sorte para vir um 112. Nenhum outro jogador além. Com isso, vamos aqui para o ídolo totes, cara. E tentar ganhar alguns jogadores. Vamos ganhar nesse treinamento 8 pontos. Precisamos de 50 para o Maldini. Tranquilo. Já tem bola para o Vini. Já chegou. Já mandou na gaveta. Conseguimos. E só vem, só vem com o Rodrigo. Bica essa na rede para o nono. Só vamos então, hein, rapaziada. Ganhamos mais 12 pontos tokens. Vamos com 20. Eu vou jogar off para acumular mais aí. Para a gente chegar nos 50. E olha só, rapaziada. 80 pontos ali. Mais 20 pontos totes da Premier. Estamos recebendo também alguns pontinhos de Champions. A gente já pode ir desbloqueando mais coisas. Vamos abrir uma chave aqui para ganhar a número 5 e a número 6. Mais uma sequência de chaves aqui. A número 4 e só ela. E essa aqui, opa, a chave 3. É a melhor chave. E ainda ganhamos a número 4. Vamos lá então para essa 3 que já é garantia de um 103. É verdade que ela é bem tranquila. Vai lá, Ralandinho. Já bica ela na rede e já conseguimos. E o jogador 103 vai ser o... Opa, mais 30 de Champions. E o zagueiro Mechale. Zagueiro 103 de overall. 900 mil, mas não é negociável. Então vamos lá para o caminho. Seguir firme e forte. Onde paramos é aqui. Aqui, moleque. Vamos ganhando mais um tokens e mais 60 pontos de Champions. É isso? Não, só os tokens mesmo. E com ele agora podemos desbloquear mais um zagueiro 106. É o suíço, o Akanji. E tem animação, né, velho? Tem a tela aí para o suíço. Para o jogador que é zagueiro. E pode ser um bom reserva. Ele é do City. E ele está aí para a gente agora. 3 milhões mais, né, velho? Nenhum jogador aqui é negociável. Nosso time já está valendo 73 milhões. E chegou a hora de evoluir o Ralandinho de novo. E o Vini Júnior, quem sabe? Ah, já vamos colocar aqui na lateral o Tripper, né? E vamos tirar o Gilberto. Vamos poder sacrificar esse Vini que a gente tirou no login para subir o over do Ralandinho. Vamos tentar chegar a 112 com o cara. E temos vários Tots aqui também para, mano, meter na briga. Esse 103 a gente não vai utilizar. Então já chegamos ao nível 10 com o Raland. E vamos que vamos. Já podemos subir o over dele com item de classificação para o ataque. Mais 100 mil moedas. O Ralandinho agora está com 111. Vou sacrificar mais esse ponta-direita aqui para ver se o XP sobe bastante. Chegamos ao nível 11, molecada. Olha como ele está de finalização. 157. Estava pensando em sacrificar o Bajo e eu vou sacrificar. O Bajo não é negociável e a gente não vai utilizar um cara 108. Eu estou... Ah, mano, dói o coração. Mas eu estou colocando um ídolo ali. E o Bajo vai embora. Ele nos ajudou perdendo o pênalti no Tetra. E agora vai ajudando para subir o Raland, que já chega a nível 12. Chegou a hora de subir os impulsos aqui também. Vamos gastar a visão do jogo ali para subir mais alguns jogadores. O Equilíbrio também vamos gastar 100 mil. Tem o Tripper aí de titular e tem mais uns caras do banco. Dá para subir reação também. Vamos subindo. Vou subir também a dividida. Defesa é importantíssimo também subir. Reflexos aí, principalmente para o Paredão Ortega. Finalizações mesmo não tendo ninguém, a gente está evoluindo. Pivô a mesma coisa. Vamos subindo o overall ali no máximo que dá. Chegamos ao nível 8. Ganhamos 300 mil moedas mais 80 pontos de totes. Créditos de totes aí para a Premier League. Vamos comprar uns jogadores aqui para a gente utilizar, né? Para subir mais um pouco o Raland, tentar chegar ali no 112. Vou comprar esse maluco aqui, ó. Vamos abrir um pacote aqui da Champions League também, que tem um jogador sem mais. A gente ganha um item de classificação para a defesa só. Ai. Abrir mais um pacote grátis tem muito impulso. Nesse pacote de jogador Relit a gente só ganha 5 mil moedas. Cara, será que isso aí vai ser o suficiente? Ele está subindo, né? Está evoluindo aí no nível de treino. Vamos gastar mais um. Então, ainda não é o bastante, cara. Não vai dar ainda. Chegamos ali com mais um imóvel. Eu acho que vai ser possível chegar no 112. Agora não tem para ninguém. Ah, caraca, mano. Ainda não chegamos no nível 13. Conseguimos mais um imóvel. E agora sim, hein? Vamos subindo aí. Chegando ao nível 13. Ralandinho, véi. 155 de posicionamento. 160 na força do chute. Ainda precisamos chegar no nível 14 para ele chegar em 112 de over. Caras, não vamos desistir. Conseguimos mais três jogadores aqui. A gente eleva o nível dele. Então, vem tranquilo. Favorável. 300 mil. Agora chegando no nível 14. O Ralandinho está subindo para caramba. Mas ainda precisamos chegar no nível 15 para ter a chance de subir o overall dele. Não desistimos. Conseguimos mais quatro jogadores e não chegamos no nível 15. Falta só mais um. Tudo ou nada, hein, pai? Tudo ou nada. Mais 340 moedas. Ralandinho, nível 15. E agora sim, hein, mano? Agora sim. Recompensa atual de subida de classificação. Mais um de overall para o jogador. E as qualidades do jogador vão aumentar, é claro. Vamos gastar 200 mil moedas. Mas a gente suou para cacete. Gastamos muita grana buscando jogadores para serem upados em cima do Raland. E conseguimos o 112. Raland 112. E abrimos aí alguns pacotes de totes. E vamos que vamos, né? Próximo episódio tem muito mais, rapaziada. Esse time agora está monstrão. Olha só os detalhes do Ralandinho, cara. Ele está... Ele pode chegar até 120, né? Mas se liga. Ele está com ritmo 142. Finalização 158. E ele subiu pra caramba. Principalmente ali na força do chute. No posicionamento. Controle de bola. Finalização. Na verdade, está 160 ali já. Impressionante, mano. Pfff. Pfff.